É do Danilo, arriscou o papel! Na marcação ali o Arana. É, mas já tem chute pro gol e assustou lá o Cássio. Levantamento do Danilo, Romero, papel! Gol! É do Corinthians, Romero! Sete minutos de jogo, como ele pegou bem na bola, hein? Como pegou certinho na bola pra fazer o gol do Corinthians. Vamos conferir o levantamento do Danilo. Maurício Noriega tá acompanhando. Tá aí o gol do Romero. 1 a 0 para o Corinthians. Dois aspectos, Jota. O primeiro, o passe do Danilo, né? Que bola do Danilo, que visão, que categoria. Segundo, muito rápido, mas quando sai a bola dos pés do Danilo, o Romero tá um pouco à frente, ele tá adiantado. Ele dá um passo atrás, mas quando ele dá esse passo atrás, a bola já tá viajando. De novo o levantamento do Edilson. E o zagueirão cabeceou pra baixo. E o Corinthians faz 2 a 0. Belo o cabeceio do Balbuena, como manda o figurino, né? Como prevê o manual. Ele vem de trás, a marcação não presta muita atenção nele. Chegou aqui no Nazarone. Arriscou, bateu, agora desviou. Mais um escanteio para o Linês. O Arana aparece lá pela esquerda, Danilo. Tocou no meio pro Alain Mineiro. Que bela devolução. Mas aí ficou pra perna direita do Danilo, né? Thiago Humberto. Tá pela direita o Potker. Arrumou, bateu. O Cássio. Aí o André. Falhou ali o Ednei. O André tocou pra área. Romero bateu e Oliveira defendeu. E vem Corinthians. Vai avançando ali o Edilson. Olha como ele chega bem. Bateu. GOOOOOOOL! Edilson para o Corinthians. E a bola ainda desviou. Pra tirar qualquer possibilidade de defesa do goleiro. Olha só. Ele intercepta e vai embora, hein? Saiu lá do campo do Corinthians. pra fazer o terceiro gol do Corinthians. Bela puxada de contra-ataque. Bola bate no zagueiro da equipe do Linense. No Ednei. E tira da jogada o Oliveira. Acho que até que o Oliveira tinha boas chances de pegar a bola. Olha, pega o Rio Claro no interior. Bola do André. Chegou. Bateu! GOOOOOOOL! 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 Não há proteção por parte dos volantes. Os zagueiros são lentos. Tenta sair pro jogo com os laterais um pouquinho. E dá mais espaço aí. Então o Corinthians fica esperando o erro. O erro acontece. Um toque aqui, um toque ali. Muitas vezes até, de certa forma, casual, né? Tá aí o pote aqui. Tá aí o pote aqui. Escapou, vai bater. Bate forte, é escanteio. O Edilson tocou bonito ali pro Danilo. O Edilson tocou bonito ali pro Danilo. Levantou pro Romero. Bateu de primeira. Oliveira, Oliveira defendeu. Atraiu dois na marcação. Bateu pro gol, Cássio! Tenta sair do marcador. Meteu lá dentro. Bola ajeitada pra trás. E... S...